Pois é, gente, tudo bem? Bom dia! Olha só quem está no ar, você viu aqui? O bem na hora, gente! O bem na hora! Bem na hora desta sexta-feira! Quem está em casa de boa, curtindo o feriadão prolongado, hein? Quem? Você? Olha que coisa boa! Então curta mesmo com a sua família aí, que seja realmente uma grande sexta-feira pra você, tá? Mas se você tá trabalhando, não tem problema também não, também estou! Nós estamos aqui juntinhos, tal! Ô, Ronan, coloca a minha música de sexta-feira, o nosso lino de sexta-feira! Vamos animar, meu povo! É o programa de hoje que está emocionante, emocionante pra você! Nosso bem na hora está demais! Veja só! Oi, Hernandes! Hoje nós estamos em Jales, cidade que fica a aproximadamente 110 quilômetros de Aracatuba pra conhecer o drama de uma mulher de 52 anos que tem vergonha de sair de casa! Uma história muito emocionante que você confere daqui a pouco! Ok, Jéssica! Olha, o que será que essa senhora tem pra ter tanta vergonha de sair de casa, hein? O que será? Também não sei, isso tudo nós vamos conhecer daqui a pouquinho, aqui no nosso programa do Bem na Hora, tá? Então fique ligadinho aí, fique ligadinho! Bom, mas agora eu tenho um recado da nova campanha, onde o SBT Interior tem a honra de participar! Estaremos durante o mês de novembro inteiro recebendo lenços, chapéus e bonés para doarmos para o Instituto Fios de Esperança, um projeto de amor! Sabe para onde eles vão? Para pacientes em tratamento do câncer! E sabe o que é mais bonito? Você que tem aquele cabelão e quer fazer um bem, você pode doá-lo para os Fios de Esperança! Basta você ir até o salão da sua preferência e fazer o corte! Mas atenção, o cabelo precisa estar bem cuidado! A mecha precisa chegar com no mínimo 15 centímetros e não pode haver tintura, ok? Depois do corte, é só você levar em uma das sedes do SBT Interior E o seu cabelo pode virar uma peruca linda para uma pessoa mais linda ainda Então, hora de anotar os endereços do SBT Interior Em Garassatuba fica na Avenida Prestes Maia 781, no bairro São Sebastião Em Presidente Prudente, na Avenida Coronel José Soares Marcondes 871, na Vila Maristela E em São José do Rio Preto, rua Floriano Peixoto 2233, Boa Vista Legal, gente? Está aqui, eu quero encher essa caixa aqui Eu tenho certeza que vai ser pequena, viu? Para tanta doação que nós vamos receber E se você tem um salão aí de cabeleireiro e você quer colaborar com o nosso programa A gente leva uma caixinha igual essa aí e você vai recolhendo para a gente, tá? É a nossa campanha do mês de novembro Do mês de novembro, vamos deixar essas mulheres verdadeiras guerreiras cada vez mais lindas Lindas, cada vez mais lindas Bom, hoje o Bem na Hora traz para você a história emocionante de uma mulher Que não sai de casa há meses por vergonha de si mesma Ela tem vergonha dela É isso mesmo, gente Ela entrou em uma depressão profunda Diz que já perdeu até a vontade de viver Oh, meu Deus Vamos acompanhar a reportagem? Vamos saber por quê? Vamos lá Esse é o drama de uma mulher de 52 anos que se fechou para o mundo Depois de perder a autoestima e principalmente a vontade de viver Dona Elza mora em Jales E desde que passou a lutar contra uma depressão Tenta evitar que a tristeza e a solidão tomem conta dos dias dela E a vida da Dona Elza teve histórias muito tristes, muito marcantes Eu queria que a senhora começasse a contar para a gente a perda aí de entes queridos A senhora perdeu um filho, perdeu também a mãe Como que foi tudo isso, essa situação para você? Foi muito difícil, né? Porque eu era muito apegada com a minha mãe Porque eu sempre morei com a minha mãe Meu filho também veio, né? Não esperava E meu pai se enforcou Depois meu irmão E aí minha irmã foi uma atrás da outra E foi virando aquela bola de neve na minha cabeça Aí num momento eu não sentia assim Que eu ia passar mal Depois de uns dois, três meses que eu comecei A sentir mal, a ficar fechada, não querer sair A ficar sem comer, só deitada Aí meus filhos levaram no médico, né? Aí a médica disse que eu estava com uma depressão profunda Que tinha que cuidar Porque eu num momento, naqueles momentos eu só queria morrer Eu não queria mais nada Sair de casa, ver gente E até mesmo se olhar no espelho Se tornou um hábito quase impossível para essa mulher Que todos os dias tenta vencer a vergonha que sente com aparência Ela perdeu praticamente todos os dentes Depois de começar o tratamento contra a doença Ai, eu me sinto lá embaixo, Jéssica Lá embaixo mesmo Muito mesmo Eu gostava de me arrumar Eu gostava de, sabe, de andar mais assim, bonita Eu me arrumava Aí esses medicamentos, eu só fui engordando Acho que o remédio era forte Eu fui inchando E aí aconteceu Eu fiquei engordei Acabou a minha vontade de sair de tudo Que nem eu te falei, sabe? Aí os dentes foram caindo, amolecendo Tem um aqui, ó, tá até quebrado do lado Tá mole também Eu vou comer, machuca Eu ponho a chapa, machuca Todo jeito, pra mim é difícil Pra mim comer comida Eu tenho que comer arroz Eu tenho que comer inteiro Porque eu não consigo machigar Eu tenho que estar sempre fazendo uma sopa pra misturar Me comer caldo Não caldo Porque senão eu não consigo A senhora não tem nem vontade de sorrir? Eu não Não tenho Eu tenho vergonha Uma trajetória marcada por momentos difíceis A soma de tanta dor desencadeou outros problemas de saúde Ela sofre também com um cisto na coluna E uma lesão no tendão da mão E devido aos problemas de saúde que a dona Elza tem Ela não consegue fazer sozinha os serviços domésticos Por isso, ela conta com a ajuda de duas grandes amigas A Sueli Sueli, a senhora tá até aqui lavando uma louça Me diz uma coisa A amizade que você tem com a dona Elza Já é uma amizade de anos? Já Uns três anos Nós é amiga E por que você faz questão de vir aqui e ajudar ela? Porque, coitada, ela não consegue Ela é minha amiga Amigo pra todas as horas É E aí eu venho e busco ela, que ela fica muito dentro de casa Triste Eu tenho que pegar ela e ajudar ela Você até chama ela pra sair, mas ela nunca aceita? Não Só é muito difícil ela ir Você acha que é por conta dos dentes, ela não ter? Uhum Por causa dos dentes E eu gosto muito dela Ela é como uma mãe pra mim Ela me ajuda muito E eu fico muito triste de ver ela Na situação que ela tá Porque ela não era assim Ela era uma pessoa estorvetida E depois das percas dela Ela mudou E eu fico muito triste por ela Amigas unidas pela solidariedade E também pelo carinho mútuo à dona Elza O Rogério também está sempre por perto Ele sabe que o apoio sincero faz toda a diferença Todas as situações complicadas que a gente passa na vida Nós temos a necessidade de precisar de alguém pra nos levantar Só que ela é assim uma guerreira Porque as dificuldades que ela passa Eu vou dizer por mim Talvez eu no lugar dela não aguentaria Talvez poderia já ter pensado em suicídio E tirado minha própria vida Por tantos problemas que ela passa E não só de saúde física Mas problemas financeiros Entre outros Então a gente vem Traz a palavra amiga Pra poder levantar a autoestima Mas ela é assim uma guerreira Porque você recebe a mensagem Mas basta você querer usar essa mensagem a seu favor Então nós só fazemos assim Canalizar a mensagem para as pessoas Aí depende da pessoa querer absorver isso E praticar E ela pratica Diante de um cenário conturbado É um cenário muito difícil que ela passa E realmente pratica o que a gente vai passando pra ela Momentos de desespero Que se acalmam no conforto de uma mão amiga E no quarto Onde a fé de Dona Elza É exaltada O pão nosso de cada dia Dá pulo de alegria e ir na cidade E ir na cidade comer um lanche Que eu estou aguando, Jéssica Pois é, Ronan, eu gostaria que você aplaudisse essas pessoinhas que ajudam a Dona Elza Que tristeza, não é mesmo? Ela passou por dificuldades aí na vida De perder pessoas queridas Perder o filho Nossa, que coisa Perder o irmão Complicado, gente E além de enfrentar a depressão Que é uma doença No qual precisamos sempre estar em alerta Ainda convive com problema de baixa estima Autoestima Por causa da falta de dentes Ela não gosta Falou, não quero sorrir mais E ela não quer nem sair de casa mais por isso Se sente com vergonha Que coisa mais triste é sentir vergonha de si mesmo É pior É o pior E ela ainda tem dificuldades para comer Mas Sabia que eu acho Alguma coisa me diz Que de repente pode pintar algo bom para a Dona Elza De repente Algo bom pode estar chegando aqui no nosso programa Eu acho Fica aí Você que está vendo o nosso programa Fica aí Tá bom? Vamos ver se aparece alguma coisa boa Ok? E você? Quer economizar quando vai as compras? Eu quero Eu quero Vou fazer compra Eu quero economizar Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato O melhor clube de descontos Tem preço baixo em todos os setores da loja É assim ó Para você chegar, encher o carrinho E fazer muita economia Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato Então Feito Bom gente Olha o que bacana que nós recebemos de uma telespectadora Que respondeu a nossa famosa pergunta O que é que te faz bem? A gente está sempre perguntando o que é que te faz bem? Não sei É bom você falar Ah, e a gente gostaria muito de te ouvir Veja só Meu nome é Thaís Moro em Berengui Curso Direito E o que me faz feliz é estar com a minha família, amigos e meu namorado Sou uma pessoa que dou risada de tudo E quando eu começo a falar eu não paro E minhas amigas sempre me mandam calar a boca Cala a boca, Thaís Beijo, meu namorado Valeu, Thaís Eu vi que você é cheia de vida, menina Que coisa boa A gente vai dando uma pausa aqui rapidinho no Beira Hora É tempo para tomar um cafezinho aí Pegar aquela aguinha E voltar para a frente da TV Para continuar acompanhando a história da Dona Elza Será que vamos conseguir ajuda no sonho dela De ter dentes novos? Não sei No próximo bloco a gente fala Não saia daí Pois é, gente Estamos de volta aqui com o nosso Bem Na Hora Eu acabei me esquecendo Vem cá, meu câmera 2 Vem cá, vem cá A turminha quer conhecer você aí Fala o seu nome, é? Tudo bem, Bruno? Bruno, gente O Bruno é o nosso câmera número 2 aqui Porque aqui nós temos o 1, 2, 3, o 4 O 5 Mas é você Você é o Bruno, né? Sou eu E o Bruno, filho do meu amigo César Fala para o César que eu fiz 1.648 gols Estou tentando te alcançar nessa meta É? Já fez quanto? 849, oficiais 849 Fora o Amador, que tem mais uns 50 ali Eu acho que nós estamos mais para a dupla sertaneja, viu? Como é que é o nome? Você é o Lilo? Lilo Eu sou Lilás? Lilão Lilão É, a gente faz uma dupla sertaneja Valeu, cara Que bom trabalhar com você, viu? Igualmente Ó, vai para lá E eu quero que você, na câmera 2 Você sabia que chegou a primeira doação aqui para a gente? Vamos lá, moça Aqui, aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui, vem cá, Bruno Aqui, rapidinho Quero mostrar para você Corre, está aqui Agora vai lá para a gente mostrar os detalhes Vai lá, vai lá Bruno está ali Mostrando os detalhes Gente, deixa eu agradecer A Daniele Muito obrigado Aplausos para a Daniele, gente Nós vamos estrear aqui Estrear a nossa promoção do mês de novembro Está vendo? Esse cabelo lindo, pretinho Que a gente está vendo aqui Vai se transformar De uma bela peruca E vai estar Olha, tenho certeza Fazendo a felicidade De uma mulher Que precisa disso Que você sabe que precisa disso Né? Nessa nossa campanha Deixa eu colocar aqui dentro Então Pronto Está direitinho aí Mas que coisa Olha só, gente Gostei muito Gostei muito Ah, deixa eu fazer um pedido Mas eu vou fazer daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Porque eu quero continuar Com a história da Dona Elza No primeiro bloco Você conheceu um pouco da história dela Não foi? Você viu aí O que ela nos contou Tudo E agora a Dona Elza Essa mulher que sofre de depressão Essa doença começou após a perda de um irmão Pois ela perdeu um pai Depois ela perdeu a mãe Por causa da depressão Ela perdeu todos os dentes da boca E aí vendo essa história A nossa produção reuniu o Esquadrão do Bem Para ajudar a Dona Elza E você vai acompanhar agora Como a nova história da Dona Elza começa Roda A nossa missão hoje é ajudar a Dona Elza Moradora de Jales A conquistar um novo sorriso Nós viemos buscá-la aqui na rodoviária de Araçatuba E vamos levá-la até um dentista Que ela vai ter um tratamento especial E olha ela aí Dona Elza, tudo bem? Joia! Tá preparada? Vixe, muito Em cima Vamos lá Bora buscar um sorriso novo? Bora Bora lá No consultório Dona Elza foi muito bem recebida Pelo dentista Carlos Olá Dona Elza Tudo bem? Tudo na Elza? Olá Fazia muito tempo que a gente já estava esperando a senhora Ah, ela tornou doida para mim Eu imagino que a senhora estava esperando mais do que a gente Nós conseguimos perceber o quanto interfere a parte dentária na saúde geral da pessoa E quando a gente fala saúde geral, a gente está falando da parte mental, psíquica, sentimental, emocional E isso é uma coisa que as pessoas não costumam enxergar As pessoas só percebem o valor disso depois que perdem Então se a Dona Elza não contar com a ajuda de alguém, ela não vai ter saída E é por isso que a gente se comoveu com a história dela Porque a gente tem a oportunidade de ajudar ela Não vamos ter a oportunidade de ajudar todo mundo Mas que bom que a gente vai ter a oportunidade de ajudar ela E a gente sabe o quanto um sorriso novo, poder comer bem, mastigar, não ter vergonha, sair de casa Isso vai com certeza mudar muito a vida dela Está feliz Dona Elza? Muito feliz Olha, só Deus, Deus primeiro e depois o dentista e depois vocês Que são meus amigos, que eu amo muito Vamos então para essa consulta? É difícil, ele falou uma coisa que é uma verdade Eu estou com nove anos que eu não saio de casa Ele foi na minha casa e ele viu Então hoje, uma nova vida Com o coração agradecido, Dona Elza não consegue segurar a emoção Para cuidar da boca é preciso ficar atento à saúde de todo o corpo Por isso, o dentista fez uma análise completa Para saber qual o tratamento mais viável E após muita conversa, um balanço positivo Você pode fazer um processo digital em que esses dentes são feitos por computador E é essa técnica que a gente vai usar na senhora Então a gente vai fazer a melhor técnica que tem disponível na senhora E eu fiquei muito feliz porque a gente tem uma condição boa Na estrutura óssea dela Então a gente vai conseguir fazer um tratamento Nós vamos fazer um tratamento que é muito conhecido Que chama prótese protocolo Então isso com certeza, Viane, vai ser um marco na vida dela Porque o conforto que ela vai passar a ter Ela vai ter algo muito próximo do que são os dentes naturais dela Nem precisa dizer que Dona Elza está com grandes expectativas Nós estamos saindo aqui da clínica A Dona Elza agora vai fazer um exame, né Dona Elza? Está otimista? A senhora acha que agora vai dar para vencer essa depressão? Opa, se Deus quiser Dessa eu vou sair, né? Vitória a Deus A cirurgia já está até marcada Até marcada Já está ó, jóia Dona Elza foi até a clínica fazer um exame De cirurgia marcada para o último mês do ano Agora é só aguardar um novo começo na vida dela Olha, Dona Elza até sorriu Dona Elza, você ganhou o tratamento que você sempre sonhou Olha que coisa boa Esse meu esquadrão do bem não falha Eu fico aqui muito feliz quando a gente consegue mudar vidas Eu acho que a gente muda vidas aqui todos os dias com as nossas matérias E os nossos personagens que mostramos no programa Mas hoje nós estamos mudando uma vida por causa de uma atitude A atitude de um esquadrão do bem Que inclui o doutor Carlos Henrique Aplausos para o Carlos Henrique Da clínica Igo Implantes Muito obrigado doutor Carlos Muito obrigado Que abriu aí a sua clínica para cuidar com todo carinho Como nós vimos nas imagens Gente, que coisa boa E eu preciso fazer também um agradecimento Ao Expresso Itamaraty Que cedeu as passagens de ônibus para Dona Elza Muito obrigado Aplausos ao Expresso Itamaraty Ao Rogério da nossa nativa FM de Jales Que é representante do nosso esquadrão do bem Lá na cidade de Jales E que ajuda muito a Dona Elza Que bom, gente Olha aqui Ela já começou até a sorrir Já começou até a sorrir Muito bom mesmo Valeu Gostei demais, gente Bom, e agora é hora de chamar quem? Meu amigo Flávio Zani Semana passada ele não veio Eu senti saudade de você Você não apareceu por aqui Faltei semana passada Por que você faltou? O que aconteceu com você? Porque eu não queria falar dos destaques do hoje sábado na semana passada Vem mais pra cá Vem mais pra cá É porque a gente estava fazendo aquela competição do martelo Eu me lembro, me lembro E você ganhou de mim Eu não queria me humilhar aqui Olha, e você vê Não, eu acho que era isso mesmo Porque eu falei pra você Se eu perder você não vem mais no programa É, mas... Mas como eu ganhei Você ganhou E agora eu tô aqui Eu fui bem, né? Tô com o dedo tudo danado aqui Você sabe que você foi mal Mas eu consegui ser pior Pior do que você Verdade, verdade Me fala uma coisa Amanhã você vai falar do programa É verdade que é de divórcio? É verdade Como é que é isso? Conta um pedacinho pra nós Você sabe, Hernandes Que todos os anos O Brasil registra aproximadamente 1 milhão e 100 mil casamentos Mas, em contrapartida Quase 400 mil divórcios Quase é a verdade? É exatamente É muita gente se divorciando Então a gente foi entender Por que as pessoas se divorciam Por que os casamentos terminam E a gente encontrou essa mulher aí A Sandra Casou quatro vezes Quatro vezes tá solteira Tá solteira agora Tá procurando o quinto Verdade Aí nós mostramos esse sonho do casamento Pra muitas mulheres Não é verdade? E também conhecemos uma outra mulher Opa, opa Conheceu? Conheceu? Tô conhecendo, hein? Meu Deus Não é possível Tudo pode A Raiane e a Renata A Raiane e a Renata Nossas produtoras Viraram noivas por um dia Nossa Junto com a Fran Que também é nossa companheira Aqui do SBT Interior Nós vamos mostrar também A história da Débora Casada três vezes Que está em busca Do quarto casamento Só que mais do que casamento A gente vai querer saber Por que que esses casamentos Terminaram Por que que não deram certo, gente? Hernandes tem os motivos Mais curiosos possíveis Mas todos eles acabaram Mas isso você vai contar tudo amanhã? Vou contar tudo amanhã em detalhes A gente fez inclusive Uma pesquisa com 100 pessoas nas ruas Pra saber a opinião delas sobre o divórcio E é surpreendente Ficou surpreendente Vocês não devem perder Olha que bom, gente Bom, eu vou ver só pra ver Essas duas e noivas A Raiane e a Renata Que são as nossas produtoras aqui Vão estar no programa como noivas Mas a pergunta que não quer calar é Será que elas vão casar? É Verdade, verdade Essa é uma grande pergunta Essa é a pergunta Não, eu acho que nem dá pra responder aqui Vamos esperar pro hoje sábado Que começa 1h15 1h15 da tarde Amanhã aqui no SBT Interior Eu vou estar esperando vocês Que bom, Flavinho Muito obrigado, Hernandes Grande abraço, Flavio Valeu Um bom final de semana pra você Bom programa amanhã, gente Mas agora eu preciso fazer o pedido do bem aqui pra vocês Nós mostramos aqui no Bem na Hora O drama da Laura A Laura é uma professora de Ibirigui Ela iria se casar com o Igor no dia 23 de setembro O sonho de subir ao altar foi totalmente destruído por um incêndio A casa onde a Laura morava com a mãe e com o irmão pegou fogo A família perdeu tudo E mais, dentro da casa havia presentes Que a Laura e o Igor haviam ganhado O dinheiro que seria usado no pagamento do bufê da festa O vestido de noiva da Laura Os vestidos da sua mãe, de duas madrinhas Essa história foi comovente Agora o casal tem que começar do zero E ainda não tem data para o casamento Nós estamos acionando o Esquadrão do Bem Pra que esse sonho da Laura e do Igor seja realizado Alguns amigos da Laura estão promovendo o almoço beneficente Para levantarem o dinheiro para a reconstrução da casa da mãe dela O almoço será no dia 19 de novembro No bufê Milênio em Birigui Custa 30 reais, gente Você vai saborear lá pratos como arroz, maionese, creme de milho, frango assado, churrasco, farofa Vamos fazer parte dessa corrente do bem Vamos ajudar? Vamos ajudar? Participe! Estamos indo embora? Nossa, está terminando o programa de hoje Então bom final de semana para você E eu vou deixar aqui um recadinho legal para você pensar aí durante o final de semana Nunca deixe os seus sonhos morrerem Porque a vida sem sonhos é como um pássaro com uma asa quebrada Que não pode voar Lindo, isso é muito bom Gostei muito Gente, um abraço Bem na Hora vai ficando por aqui Lindo final de semana para você Aproveite para descansar, para comer, para ouvir música Para ficar do lado de quem você ama De quem você gosta Pratique o bem Que é o que nós pedimos todos os dias aqui no Bem na Hora Fiquem na paz e continuem ligadinho na nossa programação que está uma delícia Segunda-feira, estou de volta Beijos, até lá